A meu ver, pelo menos, neste caso aqui, nós temos um menor de 18, maior de 14. Ou aquele que por enfermidade não tem necessário discernimento para a prática, facilitar, impedir, dificultar, que abandone. Cuidado com isso, penso eu, porque nós estamos pensando em uma pessoa que submete outra, primeira, enfermamental, e que não tem, portanto, discernimento para a prática de ato sexual, a prostituição, o que é prostituição se não é relacionamento sexual? Exploração sexual, relacionamento sexual. Ora, se eu induzo alguém, atraio alguém ou submeto alguém deficiente mental à prostituição, eu sou, na verdade, partícipe disso. Eu não posso responder para uma figura de quatro anos de redução. Eu tenho que responder pelo 267-A. Quem mantiver a relação sexual com o deficiente mental, do estupro avulnerável, não vai tomar oito anos? Quem, de qualquer modo, concorre ao crime, caso sou eu, submetendo, atraindo, induzindo o deficiente mental a esse ato, é partícipe. Então, oito anos também. Não tem sentido nós colocarmos o partícipe aqui, com apenas quatro anos. Então, a meu ver, aqui houve uma deficiência no tipo, não estará a ser corrigida, mas, pelo menos, nós temos a forma de prostituição juvenil tutelada. Vejo até que quem praticar a condição do canal, ou outro ato libidinoso, com alguém, quem praticar a condição do canal, com alguém menor de 18 e maior de 14, morre nas mesmas penas. O que significa que, antes, nós tínhamos problema com isso. Quem tivesse relação sexual com maior de 14 ou menor de 18, tinha que encaixar na figura da corrupção de menores, que era em 2018. E, para encaixar na corrupção de menores, era um verdadeiro inferno, porque nós tínhamos que provar que a vítima não era corrompida, e, graças à relação, corrompeu-se. O que era quase impossível, o que era material. O 218 caiu fora, na sua forma original, e surge um tipo penal mais coerente. Então, nós temos que quem tiver relação sexual, como maior de 14 ou menor de 18, na base, obviamente, da constituição, corrompida essa pessoa, ou não corrompida, não interessa, haverá punição penal. Esta é uma forma eficiente que o legislador encontrou para o combate da prostituição juvenil no Brasil. Embora, a meu ver, com esse problema de ter criado aqui um imprave para a participação no estudo. Podemos até dizer o seguinte, aplicamos o 218-B, se a pessoa atrair para a prostituição o menor de 18, maior de 14, e não se conseguir apurar a relação sexual satisfatoriamente. Então, nós não teremos o estudo, teremos apenas a figura do 218-B. Muito bem, uma outra parte que me parece importante, e eu vou finalizar, a ação penal. A ação penal passa a ser pública condicionada à representação, nesses casos de todos. Apenas quando se tratar de vítima menor de 18, a ação é, ou pessoa vulnerável, a ação é pública incondicionada. Aliás, só para ratificar o que eu falei há pouco, tanto o menor de 18 não é vulnerável, que olha o que o legislador diz aqui, a ação será pública se a vítima é menor de 18, ou pessoa vulnerável. Quer dizer, o menor de 18 não é vulnerável. O menor de 14 é vulnerável. O menor de 18 não é. Porque senão não precisaríamos ter a dupla denominação. Por isso que não me parece correta a denominação dada naquele outro crime de favorecimento, de prostituição ou exploração sexual, de vulnerável, quando nós temos a menção apenas do menor de 18. O menor de 18, repito, não é vulnerável. Bom, 225 fala então que a ação é pública condicionada. Parece-me agora, finalmente, vai cair a sua, a 608 do Supremo. O Supremo por política criminal idealizou a suma do caso de estupro com violência real, a ação é pública incondicionada. Temos uma nova reformulação de estupro, de vulnerabilidade, mudou tudo. Mudou o critério, inclusive, da ação penal. Não me parece que uma suma, ainda mais que nem vinculante é, editada há muitos e muitos anos, vai superar uma nova lei. Afinal de contas, é o principal legalidade. Quem legisla não é, nesse caso, o Supremo. Então, todos os casos agora de estupro, seja com violência ou grave ameaça, a ação é pública condicionada à representação da vítima. Exceto quando nós tratamos de menor de 18 ou pessoa vulnerável. Mas a mulher maior de 18 foi estuprada, ela tem que representar. Ora, se assim é, as ações que estiverem em andamento nas mãos do Ministério Público, com base na suma a 608, têm que ser suspensas imediatamente. Porque esta aqui é uma nova processual penal material. Ou seja, uma nova de processo com reflexo penal. Ela se submete ao princípio da retroatividade benéfica. A ação não era privada, porque a súmula dizia que era pública. O promotor pegou o caso para si e não consultou a vítima. Maior de 18. Está tramitando a demanda, por exemplo. Mudou o critério. Mudou o critério. Suspente-se, consulta-se a vítima imediatamente se ela quer a representar, se ela quer o processo. Se ela quiser, o promotor continua. Se ela não quiser, extinta a punibilidade. Exatamente a meu ver, o que aconteceu nos idos da Lei 9.099, que transformou a lesão corporal em leve e composa em condicionada representação. Esta lei retroagiu, esta norma, para abranger ações que estavam em andamento, sem legitimidade nas mãos do Ministério Público. Então, este é, a meu ver, o principal reflexo processual da 225, a sua nova redação. Agora, última observação. Se a ação penal estiver tramitando na forma privada, portanto, a vítima está processando o autor, a meu ver, tem que continuar. Por quê? Porque esta aqui, 225 no caso, é, para esse sentido, mais severo. Porque ele passa a ação, todas as ações de crime sexuais, para as mãos do Ministério Público. E a ação ser privada, é melhor. Porque pode haver perdão, pode haver recadência, pode haver permissão. Então, as ações que estiverem em andamento, não apliquem 225. As ações que, é, vão começar, aí, evidentemente, nós já aplicamos a lei penal, nova. Aliás, aos fatos, né, cometidos, após, essa lei, já podemos aplicar, então, a, a, a legitimação do Ministério Público. Bom, essas são as primeiras impulsões, colegas, em relação a essa lei de 2015. eu pretendo desenvolver esse assunto em mais detalhes e contrastes com a lei antiga. Não é um estudo que já estou fazendo e devo publicar em breve. Mas, por enquanto, a vocês, meus colegas da APAMAGES e de outras associações, eu queria trazer algumas contribuições para nós refletirmos em conjunto. Se os colegas tiverem sugestões e críticas, por favor, me enviem. Eu terei o maior prazer em analisar, conversar, trocar ideias para que a gente consiga uma aplicação uniforme, ou pelo menos o mais uniforme possível, na nova lei dos consensuais. Tchau!